Fala pessoal, beleza? Deixa eu mostrar essa Dragon Ball 24 polegadas modelo mini Olha que máquina bonitinha galera Ó, aqui o vídeo é rapidinho e tal, o Robert trabalhando ali ó, acabando de montar ali, fala aí Robert Bom pessoal, vídeo rápido pra mostrar pra vocês, essa máquina já tá pronta, vai embalar E aí já pra não perder aqui a passada né, vamos lá Vocês pelo menos aí vão curtir né, o nosso produto Vamos ver aí um fliperama bacana Dragon Ball, que acabou de ficar pronto pessoal Tem aí, quanto tempo Robert? Meia hora? Ih, tem meia hora É menos né? É, foi, eu tava terminando o controle agora Então, tem até menos de meia hora aí pessoal, outra lateral Aí que legal ó, bacana né? Bonitão né? Bem legal pessoal E aqui, o nosso sistema ó, você muda aqui e troca a música, tá vendo? Ó, mais um Haha, moleque hein? Bom, então é isso aí pessoal, vídeo rapidão aqui só pra mostrar pra vocês, essa bela máquina Dragon Ball Legal né? Show? Vamos terminar então? Muito obrigado pela paciência, pela audiência Hoje foi bem rápido mesmo aqui, pegou no contra pé né, como diz o outro né Vamos lá, valeu então, fui Falou aí Robert Valeu